Finalmente chegou o dia que a gente vai passear de trem, a cachorrada já tá ali A gente já tá aqui na estação, a locomotiva já chegou, vocês, a locomotiva ali E o vagão que a gente vai é esse aqui, que tem essa varandinha Que a gente pode entrar com pet Óbvio que vocês vão acompanhar todo esse passeio com a gente, então ó, vem comigo O passeio vai começar Bom dia a todos Sejam bem-vindos ao Trem Republicano, Trem da Serra Verde Express Eu sou a Thalissa Molini, mas todo mundo me chama de Itapá, então fiquei à vontade Sou guia de turismo, também sou historiadora e estarei com vocês aqui nessa viagem hoje Fomos até Itu, pertinho de São Paulo, para fazer o passeio do Trem Republicano Você sabia que o passeio de trem de Itu aceita pets? Pois é, eles têm um vagão especialmente para os nossos peludos E eles ficam sentados na botrona do nosso lado Porque nesse vagão eles têm lugar especial Os humanos ganham kit lanche e bebida à vontade e água para os pets Gente, para mostrar para vocês, ó, aqui é a área onde eles podem ficar, podem circular É uma areazinha A gente está com o trem parado, por isso que elas estão soltas Só parei para mostrar aqui para vocês essa área E aqui é o vagão onde a gente está, que é o vagão pet friendly Um show especial acontece durante a viagem, onde o passado e o presente se juntam para contar histórias E as guias super simpáticas também trazem curiosidades do trajeto e da cidade Vale muito a pena Você sabia que Itu é conhecida como a cidade dos exageros? Graças ao humorista ituano, Francisco Flaviano de Almeida Tudo começou em um popular programa de TV nos anos 60 Onde Francisco interpretava o caipira simplício Durante o programa ele contava histórias sobre sua terra natal, Itu, sempre de forma exagerada Em se tratando de segurança, não se preocupe Cada poltrona tem um gancho que você prende a guia do cachorro Assim seu pet fica muito bem seguro O passeio durou mais ou menos uma hora até Salto Chegando na cidade tivemos que descer para que eles limpassem o trem para a nossa volta Chegamos em Salto, o passeio leva mais ou menos uma hora, uma hora e pouco Às vezes o trem tem que parar na metade do caminho para que outro trem possa passar Mas a viagem é muito tranquila, é super devagarzinho E a gente chegou em Salto agora, a gente fica um pouquinho aqui Até esperar a volta do trem depois para Itu Mas é um passeio muito legal, gente, recomendo Dependendo do dia você até consegue dar uma voltinha em Salto antes de voltar para Itu Os bilhetes são vendidos separados para a ida e para a volta É importante que você compre os dois Foi um passeio pet friendly mais inédito que nós fizemos Nós adoramos a experiência e super recomendamos Vou deixar aqui o site deles para mais informações Eles possuem vários tipos de passeios e pacotes especiais Vale a pena conferir a programação Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!